DIRK SOULS Além dele ser um inimigo um pouco diferente da maioria dos inimigos que a gente tem, esses minibosses eles morrem e eles não retornam quando você senta numa fogueira, por exemplo, coisa que inimigos normais fazem. E DIRK SOULS é basicamente recheado desses minibosses por aí, desses minichefes, muitos interessantes e legais, outros chatos para um caramba, e eu decidi listar aqui os melhores, não tecnicamente os mais difíceis, e sim os melhores por algum motivo, porque marca de alguma forma, seja pelo seu design, dificuldade ou epicidade, por exemplo. Então eu escolhi aqui mais ou menos os melhores ali que chamam mais atenção dos minichefes de DIRK SOULS. Então, antes de eu começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, se inscreverem no canal e ativar o sininho, beleza? Então vamos aí para os melhores minichefes de DIRK SOULS, DIMON SOULS e BLOODBORN. O primeiro chefe aqui da lista, o primeiro minichef, né, está a Hidra de DIRK SOULS. Em DIRK SOULS temos duas Hidras, uma localizada em Dark Root, para a gente poder acessar inclusive a DLC do jogo, e a outra lá em Ash Lake. Mas, por padrão, elas são iguais, eu acho que a de Ash Lake é mais forte, porque ela é Dark Hidra. Mas, em geral, tem um design parecido, e são chefes legais. Uma Hidra é um chefe interessante, e é um chefe não tão difícil, mas ele é chato de matar. Porque, conforme você vai cortando a cabeça das Hidras, vai ficando mais difícil de acertar, porque elas sempre atacam no mesmo lugar. Então tem umas que são mais de difícil acesso para você matar. Mas também não tem muito mistério, mas é um chefe épico, é um chefe com um design muito da hora, Inclusive, é dito que Hidra, de acordo com a lore, mais ou menos, seria como os dragões dos mares, na época lá, dos dragões. Por isso que tem uma até em Ash Lake. Tem teorias bem interessantes por volta delas, e é um inimigo, um mini-chefe que eu gosto bastante. The Pursuer, eu acho que é um inimigo que mais meteu medo, mais assustou novatos e iniciantes ali, que jogaram a primeira vez o Dark Souls 2. Porque ele já é um chefe também, tem a versão Pursuer Chef. Mas tem a versão dele como um mini-chefe mesmo. E ele é tão difícil quanto o chefe. Então, cara, e o pior é que ele aparece simplesmente do nada ali para te atacar. Quando você nunca jogou Dark Souls 2, você não está manjado, então você se assusta com esse chefe e às vezes você morre para ele. Quando você já jogou, você já sabe os pontos que ele aparece, porque são pontos fixos, e você sabe que dá para fugir dele se for necessário. Mas depois, se você voltar naquele lugar, eles provavelmente vão aparecer de novo. Mas ainda assim, é bem difícil. A forma que ele aparece é bizonha, e é uma das coisas mais diferentes que a gente tem. Um mini-chefe aparecendo ali do nada para você num jogo. Só acontece isso no Dark Souls 2, e por isso que eu gosto bastante do Pursuer. Inclusive, tem lore dele aqui no canal. Uma das maiores e sete maravilhas do mundo de Dark Souls para mim é o Wavern da Ponte, aquele dragão. Na verdade, ele é um Wavern, mas eu falo dragão, é mania. Mas ele é um dos primeiros inimigos épicos que você vai ver em Dark Souls, porque você já está vendo ali do início. Você pisou ali perto da ponte, ele voa ali por cima, te dá um baita susto, inclusive. E sai voando. Um belo dragão, muito bonito. Cospe fogo na ponte, atrapalhando um pouquinho. Mas, em geral, é um chefe bem bonito. Difícil se você for tentar enfrentar ele. A maior dificuldade deve ser o fato ali de ser uma ponte. E você ter pouco espaço e ele ficar voando. Ele é mais famoso e conhecido pelo fato de você poder cortar o rabo dele, né? Para conseguir a Drake. Mas, ele ainda assim é um mini chefe maravilhoso de Dark Souls 1. Outro chefezinho aí que meio que me lembrou o Pusher, não aparece direto assim, mas me deu um susto, que são as bestas de Sullivan. São aqueles cachorrões lá, que aparecem em Erethil, lá em Dark Souls 3. Além deles terem um design muito da hora de uns cachorrão maligno, que lembram inclusive o Berserk que eu falei no meu outro vídeo. Eles são bem difíceis de se enfrentar, ainda mais naquela parte lá de Anulondo da água. Que, cara, tem vários daquele ali. E se você não tomar cuidado, mais de um vai te atacar e você tá ferrado. É um inimigo bem fortinho, com os movimentos bem chatinhos também de você conseguir desviar. Mas, pelo menos, ele não tem um HP gigante, assim você consegue lidar com ele. Mas foi um inimigo ali à primeira vista que intimida e também te dá um certo sujo quando você tá atravessando a ponte. E ele, tipo, aparece do nada atrás de você. Ravel, pra mim, eu acho que é um dos melhores de todos os tempos. É um personagem que eu gosto muito, gosto da sua história, gosto da sua armadura, do seu escudo, das suas armas. Em geral, é muito interessante. Ele não chega a ser um NPC e nem um invasor. Então, ele é um mini-chefe. Você matou ele, ele não aparece mais. Ravel, ele é difícil para iniciantes, porque ele vai te matar com hit kill. Mas, depois, se você for enfrentar ele mais na frente, ele é tecnicamente fácil e não tem muito mistério de desviar dos seus golpes. Mas, ainda assim, tem muita presença, muita moral por carregar uma maldita armadura pesada pra caramba e um dente de dragão. Então, é um personagem digno, um mini-chefe digno de estar aqui nessa lista, obviamente. Ravel é um dos melhores. E, direto da DLC de Dark Souls 3, Ringed City, temos o Iron Dragon Slayer, que é, basicamente, novamente, a armadura matadora de dragões reanimadas. Numa versão mais simples, mas, ainda assim, ele lembra um pouco até o Ravel, nesse sentido, né? Que é um chefe bem forte e carrega uma armadura daora, uma arma daora também. E, é difícil de se enfrentar e ele dropa a sua armadura. E, é um chefe muito bonito, a sua armadura também é muito bonita, difícil, intimidador, desafiador. Então, é um dos mini-bosses que me marcou muito na DLC, principalmente, ainda, pelo fato dele dropar essa bela armadura do Matador de Dragões, que não tinha no jogo antes de sair a DLC. Quem jogou Bloodborne vai concordar comigo. Aqueles tubarões da DLC são uma praga. Inimiguinho difícil e pé no saco pra caramba. Cara, eles te marcam muito, e, principalmente, na parte do poço, na parte que você vai pegar a arma da Lady Maria, lá em Bloodborne, você desce o poço, você é atacado por dois malditos desses tubarões. Então, eles são escrotos, você morre, muito provavelmente, ali, tentando matar ele, e, em algumas tentativas, você vai. Então, acaba sendo um inimigo que, às vezes, tem um nível de assassinato, ali, de matar você bastante, igual um chefe comum. Bem complicadinho de se matar, e foi uma das coisas que mais me marcou, uma das partes mais difíceis da DLC pra mim, com certeza. E aqui nós temos, também, o Undead Dragon. Esse dragão, aí, ele é encontrado do Painted Worlds of Eriamis, ele não é difícil, ele, basicamente, você tem que esperar ele atacar de um lado, pra você atacar do outro. Basicamente, com magias, ainda se torna muito mais fácil, mas você consegue enfrentar ele de uma forma bem fácil. Fora, ainda, se você fizer o bug, né, que tem um bug que dá pra você fazer, que ele cai da maldita ponte, é bem bizonho. É um mini-chefe, muito interessante, um dragão, um design de um dragão, totalmente apodrecido, ali, por isso que, provavelmente, ele foi banido por um mundo de Eriamis. E, além disso, ele cospe veneno em você. Ele é todo podre, todo bizonho. É um design bem amedrotador, e bem da hora pra um dragão. Eu sempre gostei muito de dragões, e, então, esse dragão, aí, é da hora pra caramba. E merece, também, estar aqui nessa lista, obviamente. Um dos NPCs mais peculiares de Dark Souls 2, é o Vangirl. E o Vangirl, ele, basicamente, é uma cabeça. Só que não é da cabeça dele que nós vamos falar aqui, no bom sentido, ok? Ele era um guerreiro, que foi contratado pra poder lutar, e ele era um soldado muito brutal. Só que, certo dia, numa batalha, sua cabeça foi cortada. Porém, ele continuou vivinho da Silva, só que sem o seu corpo. Só que, o mini-chefe em questão, é o corpo do Vangirl. Que é, basicamente, ele, sem cabeça, te atacando loucamente. Ele usa duas armas bem grandes, e seus ataques são bem chatinhos. Principalmente, quando você vai enfrentar ele, de modo melee. Se você for usar magia, até tranquilo. Você tem que tomar cuidado, ali, com o espaço e com as paredes pra poder enfrentar ele. Mas, em geral, é bem divertido lutar contra ele. Ele é um mini-boss diferente, estranho, né? Porque ele não tem uma maldita cabeça, e o seu corpo move. Então, ele merece estar, obviamente, aqui na nossa lista. É muito louco, Vangirl. E pra gente fechar aqui, como uma forma mais ou menos de menção honrosa. Vou colocar os dois dragões, ali, de Demon's Souls, que ficam soprando fogo na ponte. E aquele dragão é muito chato. Lembra muito o Ivern, do Dark Souls 1. Inclusive, esse Ivern foi uma inspiração dos dragões, ali, de soprar fogo na ponte, etc. Mas, são dragões bonitos, com designs épicos. Muito difíceis de se matar, também. E são muitos da hora. E, de Demon's Souls, basicamente, eu não consegui lembrar tantos mini-chefes, assim. Então, eu acho que o que mais marcou foi esse. De Demon's Souls não tem um grande número de mini-chefes. E, às vezes, até esses mini-chefes, como esse dragão, é considerado um chefe opcional. Mas, pra mim, não é um chefe opcional, porque não tem uma arena e não tem aquela barra lá, também, de vida dele, que todos os chefes da franquia têm. Mas, serve como menção honrosa aqui pra nós. Esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tem algum mini-chefe opcional aí, que eu não falei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários pra eu saber, ok? Provavelmente, tem chefes aí. Tinha mais alguns de Dark Souls 1 que eu queria escolher. Mas, né, pra não ficar a lista full Dark Souls 1 aqui, eu excluí alguns e escolhi os mais marcantes. Mas, não se esqueça de comentar aqui, deixar o seu like, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.